Música Queridos filhos e filhas devotos das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo Nós continuamos agora com o terceiro dia da novena E eu pergunto Qual a sua intenção neste novenário? Insista nesta intenção Só mude de intenção quando puder dizer Obrigado Senhor pela graça recebida Você quer partilhar conosco? 0 operadora 41 3221 60 60 dígito 1 Nesta intenção Vamos juntos para o terceiro dia De nossa novena Música Por suas Santas Chagas Suas Chagas gloriosas O Cristo Senhor Me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste elevado na cruz Para que por vossa Santas Chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo E agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados E de toda a humanidade Nas vossas Santas Chagas Coloco as minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades E angústias Minhas enfermidades físicas E psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em vossa Santa Chagas Senhor Coloco a minha família Envolvei Senhor A mim E meus familiares Protegendo-nos Do mal Senhor Ao mostrar Vossas Santas Chagas Gloriosas A Tomé O mandando tocar Em vosso lado aberto O curaste Da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me Refugiar Em vossas Santas Chagas E por mérito Desses sinais De vosso amor Curai A minha falta De fé Ó Jesus Pelos méritos De vossa paixão Morte E ressurreição Dai-me a graça De viver os frutos Da nossa redenção Amém Queridos filhos e filhas Você sabe que Deus vai se manifestando Por isso Que tal você partilhar Conosco o seu testemunho Ligue 0 operadora 41 3221 6060 Dígito 2 Eu quero aqui Nesta novena Soltar a sua graça Escute esta No terceiro dia Eu sou Maria Conceição Franco Da cidade De Terra Boa Paraná Acompanho o padre Reginaldo Manzotti Todos os dias Não gosto de perder De jeito nenhum Sou uma associada Piel E alcancei a graça Pela Santa Chagas Meu menino Estava envolvido Nas drogas Com umas companhias E eu pedindo Pedindo na novena Da Santa Chagas Nas novena Que ele faz Pelo rádio Evangelizada Precisa E eu alcancei Essa graça E eu falo Para todos Que estão Pedindo Implorando Esse milagre De Deus Tenha devoção Tenha devoção A Santa Chagas A Jesus Misericordioso E eu estou feliz Hoje Porque meu menino Libertou Teve a libertação E graças A devoção A devoção Da Santa Chagas Obrigada Padre Reginaldo Manzotti Continue evangelizando E evangelizar É preciso Ah meus irmãos A obra evangelizar Tem por objetivo Falar da pessoa De Jesus Cristo A todos Por isso Veja Sobre A obra evangelizar Um instrumento De evangelização Na palma da mão Baixe o aplicativo No seu celular É o aplicativo Da obra evangelizar Com você Onde você estiver A obra evangelizar Ela foi uma das pioneiras A lançar Quando eu não estou Aqui na rádio Não estou na TV Eu acompanho Meu filho Você pensa que não Você também pode Fazer doações Pedidos de oração E falar com a nossa equipe Baixe o aplicativo É gratuito Porque evangelizar É preciso E vamos agora A benção Da casa O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Que a divina Benção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine Os vossos pensamentos E que o seu poder Haja Em toda parte Tudo o que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Vos abençoe E vos preserve Do mal Para que nenhuma Desgraça Se aproxime De vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Queridos filhos e filhas Terminamos o terceiro dia Da novena Mas a novena Não terminou Por isso Amanhã eu espero você Essa novena Que nunca termina Porque as necessidades São muitas Espero você E aqueles que você Convidar Amanhã Na novena Perpétua Das Santas Chagas Amém